O senhor falou em obras, uma das principais questões de Minas Gerais é a BR-381. Três leilões já deram errado, a princípio não há recursos no orçamento do governo federal para a 381 nesse ano. O senhor disse na campanha que queria transformar a 381, que hoje é chamada de BR da Morte, em BR da Vida. O que tem para a 381 de anúncio nessa vinda? Deixa eu lhe falar uma coisa, eu já andei muito na BR-381, eu já fui muito ao Vale do Aço, eu já fui muito ao governador Valadares por ela, de dia e de noite. Eu, sinceramente, é uma estrada difícil. É uma estrada que foi feito três anúncios de construção e deu vazio, porque não aparece as pessoas. Agora nós estamos outra vez preparando para o mês, para o segundo semestre, uma nova proposta de concessão. O DENIT vai começar fazendo dois, três imediatamente. Eu tinha dito ao ministro do transporte, olha, que se fizer uma nova concessão e der vazio, nós vamos, sabe, convocar o batalhão de engenharia das Forças Armadas Brasileiras, do Exército, para fazer essa randovia. E seria esse ano já? Não, eu quero começar ontem, eu quero começar. Você tem que levar em conta os limites, sabe, das exigências dos tribunais de conta da União, os limites do que significa o leilão para uma concessão. Mas é importante, virou uma questão de honra terminar essa estrada. Sabe, virou uma questão de honra. Eu quero voltar aqui, sabe, depois do meu mandato e nunca mais ouvi falar que existiu uma rodovia da morte em Belo Horizonte, que é uma rodovia da vida, que o pessoal está transitando por ela de forma saudável e sem nenhum perigo. Então, o compromisso do governo, nós vamos dizer hoje, na frente dos prefeitos, do governador e dos políticos que estiverem lá e da imprensa, sabe, que nós queremos terminar essa 381 definitivamente. Legenda Adriana Zanotto